Oi pessoal, então no último vídeo a gente acabou falando um pouquinho sobre tipos e a gente parou no ponto onde a gente ia começar a esmiuçar o que significa esse num A aqui na nossa assinatura de tipos da nossa função. Então notem que esse num A ele está à esquerda dessa seta, essa seta gordinha, né, que é um igual maior em vez de simplesmente o if maior e notem também que o jeito que a gente escreve é um pouquinho diferente. Então vamos dar uma olhadinha no que isso significa, tá? Bom, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, a gente está declarando uma função e recebe dois parâmetros. Esses dois parâmetros recebem valores do tipo A, o A é uma variável de tipos, mas eu quero restringir quais tipos essa variável pode receber, né? Então, na mesma ideia que a gente tinha antes, né, que valores uma variável inteira pode receber? Ela pode receber menos um, pode receber dez, pode receber 42, mas não pode receber Olá Mundo, né, porque o tipo não bate dessa variável. E aqui a gente tem uma variável de tipo e aqui a gente está restringindo quais tipos cabem nessa variável de tipo. E os tipos que cabem nessa variável de tipo são os tipos que pertencem que pertencem a num, né? Então, essa parte à esquerda dessa seta aqui, diferente, mais gordinha que igual, são as restrições de classe, né? São as restrições que a gente coloca em cima do nosso tipo A, que o nosso tipo A precisa respeitar para que essa função soma possa ser chamada por alguém, né? Então, vamos dar uma olhadinha no GHCI nessa classe num, né? Nessa classe de tipos, nessa type class em inglês, o que que ela tem? Então, iniciando aqui o stack GHCI, né? E aí a gente tem um comando que é o comando i de info, né? A versão completa, aí eu resumo a versão resumida, versão curta, info de num. E ele vai dizer para a gente uma série de informações aqui, né? Vamos lá. Vamos ignorar, por enquanto, o que significa isso aqui, tá? A gente vai falar sobre isso quando a gente estiver falando sobre kinds, né? Por enquanto, vamos nos concentrar nessa parte aqui, tá? Então, o que ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte, olha, existe uma classe de tipos, uma type class, chamada num, e dado um tipo A, esse tipo A, ele precisa saber ser somado, subtraído, multiplicado, negado, pegar o valor absoluto e por aí vai, né? Então, ela define métodos que podem ser usados em valores do tipo A, né? Para todos os tipos que pertencem a essa classe. E aqui é um momento que é importante ressaltar que essa classe não tem nada a ver com a classe de orientação de objetos que você está acostumado, ou os métodos aqui com os métodos que você está acostumado em orientação de objetos e muito menos instância, né? Que aparece aqui embaixo, tá? Esqueça os nomes que você você aprendeu em orientação de objetos e finge aqui que são nomes completamente novos, tá? Então, quando a gente define uma classe de tipos, a gente nada mais está declarando um conjunto de tipos. E para dizer que um tipo faz parte daquele conjunto, dizer que um tipo faz parte daquela classe de tipos que faz parte daquela typeclass, a gente cria uma instância daquele tipo para aquela typeclass. E aqui o GHCI está contando para a gente que para a classe num já existem algumas instâncias já definidas por padrão, né? Então, ela tem a palavra a palavra do processador, né? Word, inteiro, int, float e double que são os tipos que já estão disponíveis aqui para a gente usar que são a parte da classe num, tá? Então, muito cuidado com essa nomenclatura, né? Typeclass, o que que é? Typeclass nada mais é do que um conjunto de tipos. Como é que eu falo que um tipo faz parte de um conjunto? Eu defino uma instância daquele tipo para aquele conjunto. Ok? Bom, então, se a gente vier agora no GHC e perguntar, por exemplo, o tipo da função soma, o que ele vai falar para a gente é, olha, a função soma ela funciona para qualquer tipo do tipo da typeclass num, que pertence a classificada da typeclass num, ou seja, que tem uma instância da typeclass num, e aí você me dá dois valores desse tipo e eu te devolvo um valor também desse tipo. E esse é o tipo que a gente tinha colocado aqui, que era o tipo que tinha sido inferido automaticamente pelo compilador no vídeo anterior para a nossa função soma, né? Agora vamos comparar o tipo da soma aqui com o tipo da soma que a gente definiu. É exatamente o mesmo, né? Se você olhar aqui é exatamente o mesmo tipo. e isso fica mais claro ainda quando a gente declarar a função soma num estilo que chama pointfree notation ou estilo sem pontos que basicamente eu não sou obrigado a definir aqui os parâmetros dessa função estou simplesmente mandando uma outra função que os parâmetros são os mesmos, né? Então a função soma ela é igual a função soma que eu já tinha originalmente para o tipo num, né? A hora que eu faço isso fica claro fica bem mais claro por que que o tipo de uma tem que ser exatamente igual da outra porque eu simplesmente estava repassando os parâmetros para a outra função, né? Esse estilo pointfree ele é bem comum em alguns momentos ele fica bem útil para você ver o que está acontecendo simplifica o seu código o código fica mais bonito em outros pontos às vezes as pessoas tendem a exagerar um pouquinho aí acaba ficando até complicado de ler, né? Mas para casos simples assim é muito mais limpo o código, né? basta fazer isso e está resolvido né? Bom e agora se a gente quiser somar dois números de tipos diferentes como é que a gente faz? Bom pode tentar fazer o seguinte a sintaxe para a gente definir várias restrições para tipos diferentes é assim, né? Então o que eu estou dizendo aqui é eu tenho duas variáveis de tipos a variável A e a variável B tanto a variável A quanto a variável B elas são de um tipo que pertence à classe NUM né? tem a classe 1 e aí minha função soma ela vai receber um A um B então um valor do tipo A um valor do tipo B vou até colocar aqui um terceiro num C e aí eu vou declarar a minha soma aqui como se não voltar para essa uma vez explícita aqui né? vou até chamar de XY aqui para não confundir com as variáveis de tipos né? O compilador ele não confunde o nome das variáveis né? porque eles ficam em espaços diferentes esse aqui está no espaço dos tipos esse aqui está no no escopo da função então não há confusão possível mas aqui é para ficar claro para a gente né? então ele recebe dois parâmetros XY e eu estou transformando X com Y se eu tentar a recompilar esse cara aqui agora ele vai me dar esse erro aqui a bem grande bem gigante a e ele vai falar o seguinte olha você não pode fazer isso você está me passando com um parâmetro dois valores que são dos tipos numéricos muito bem o A do tipo numérico o P do tipo numérico está aqui a restrição a restrição de tipos está garantindo que esses caras são tipos numéricos e você está tentando somar esses dois tipos numéricos só que se a gente olhar o tipo da função soma de novo a função soma um sinal né? soma ela não mudou o tipo dela ela ainda ela ainda ela exige que os dois parâmetros tenham o mesmo tipo e por exigir que os dois parâmetros tenham o mesmo tipo e como o X tem o tipo A e o Y tem o tipo B não há garantia que o A seja igual ao B pode até ser que seja mas o compilador não consegue provar pra gente que A é igual ao B então ele rejeita o programa né? ele rejeita o programa falando olha eu não tenho como garantir que isso aqui vai funcionar né? e isso aqui dá essa série de erros aqui que basicamente estão dizendo o seguinte olha aqui ó a gente vai falar um pouquinho sobre essa expressão fora O aqui deixa um pouquinho pra lá olha eu não consigo garantir que a variável A né? que tem o tipo rígido que foi definido seja igual ao tipo C tá? então a gente vai olhar agora no próximo vídeo como a gente faz pra tentar fugir um pouquinho disso né? pra que a gente tenha uma função um pouquinho mais mais elaborada que a gente consiga fazer um pouquinho de polimorfismo tá? como eu resolveria isso agora? bom eu teria que converter todos esses esses valores que são de tipos que eu não sei nada a respeito do tipo a não ser que são tipos numéricos pode ser qualquer tipo ou eu teria que converter esses caras pra um tipo único então por exemplo poderia tentar converter a X pra por exemplo pra fracionária entro pra fracionária e devolver o fracionário e aí eu defino C como resposta como sendo fracionária eu tenho que fazer esse tipo de coisa explicitamente isso faz parte da nossa segurança de tipos né? porque garante que a gente não tá somando coisa que não pode ter somada né? quem garante que o número inteiro pode ser somado com número complexo no contexto que a gente tá trabalhando então por padrão não há conversão implícita de tipos em Haskell não é feita conversão implícita mesmo pra casos que podem fazer com sentido completamente quando escreve o código por exemplo isso aqui né? 4 mais 3.14 né? isso pode fazer se o 4 for inteiro esse aqui for um número flutuante né? faz todo sentido né? mas ele não faz conversão implícita contudo isso aqui é uma expressão válida então deixa eu comentar isso aqui isso aqui é uma expressão válida qual que é o tipo dessa expressão exemplo? vamos pensar né? a função mais né? a gente acabou de ver aqui ela espera dois valores do mesmo tipo qual é o tipo que eu posso usar em 3.14 e 4 e que eu posso somar e que encaixa bom a gente já olhou lá na na classe num quais instâncias ele tinha né? ele tinha instâncias float e double pode ser qualquer um desses dois então vamos ver qual que é o tipo do exemplo né? então deixa eu recarregar aqui e perguntar qual que é o tipo do exemplo? ele falou aqui double e aqui tem uma coisa que a gente precisa falar que é bem importante quando a gente estiver rodando coisas no GHCI no Ripple do Haskell existe uma série de padrões de tipagem de tipos default que ele escolhe que não estão presentes quando a gente escreve o código no módulo compilado como a gente fez aqui então se a gente olhar o tipo do do exemplo aqui compilado a gente poderia dizer isso aqui ó exemplo é do tipo float e estaria tudo ok né? a partir desse momento se eu recarregar aqui ele vai falar que o tipo do exemplo é do tipo float está tudo certo né? então não há conflito contudo contudo quando a gente está usando as coisas no GHCI ele tende a assumir alguns padrões que não necessariamente valem quando você está implementando um módulo existe uma extensão que se chama extended type defaults para você ter esse mesmo comportamento no seu módulo compilado se você quiser em geral eu acho uma má ideia habilitar isso né? outra coisa né? em Haskell e em boa parte das linguagens funcionais nós não temos o conceito de subtipos né? então por exemplo a gente poderia numa linguagem orientada a objetos a gente poderia ter uma hierarquia de classes que seria por exemplo a classe number aí embaixo a gente teria a classe floating aí embaixo a gente teria por exemplo float irmã de double e aí aqui eu poderia ter os números inteiros e aí aqui eu poderia ter um int um integer né? que são inteiros de precisão arbitrária a gente poderia ter uma hierarquia de classes parecida com isso né? o que que isso significa? significa que qualquer operação que eu puder fazer com números por exemplo soma subitação eu poderia fazer com qualquer outro elemento aqui né? só que isso não existe em Haskell tá? o que existe em Haskell é simplesmente um valor um valor tem um único tipo e eu não posso usar esse valor em um contexto que espera um outro tipo né? não existe uma hierarquia de tipos o que existe contudo é uma é uma hierarquia de classes de type classes então você pode ter por exemplo a vamos pegar aqui por exemplo a typeclass é word né? vamos pegar aqui info de word é a typeclass word ela reúne tipos que podem ser comparados com menor menor igual maior maior igual tá? é e aí você vai ver que ela tem uma restrição aqui ó assim como a gente colocou uma restrição de tipos numa função nossa função soma aqui tem uma restrição de tipos também pode colocar uma restrição nas classes e dizer olha pra um tipo A poder fazer parte da classe de tipo zord ele primeiro tem que fazer parte da classe de tipos eq né? que são os casos que podem ser comparados por igualdade né? então você pergunta aqui qual que é a cara da eq aqui né? pode ser comparado por igualdade tem um diferente ou igual ali então existe então uma hierarquia entre os tipos de fato entre as classes de tipos melhor dizendo mas dado um valor ele só tem um tipo dado um valor por exemplo inteiro o valor inteiro ele vai participar da classe de tipo zord porque ele pode ser comparado por menor por maior ele também faz parte da classe de tipo zek a classe de tipo zek é uma super classe da classe ord mas o tipo continua sendo inteiro em todos os aspectos e é para isso que serve essa variável para indicar qual que é o tipo tá? então não existe esse fato de você poder tratar um tipo como se fosse um outro tipo não o que você pode é simplesmente tratar um tipo pelas funções que aceitam aquele tipo ou pelos métodos das classes que aquele tipo tem uma instância definida então não existe subtipagem em linguagens como o Haskell o que nos leva a próxima pergunta é como que a gente faz polimorfismo se a gente não tem hierarquia entre esses tipos a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo até lá tchau